A decoração de um culto é um elemento importante para ajudar a criar um ambiente propício à adoração e comunhão com Deus. Quando o tema da decoração é a família, isso ressalta a importância desse núcleo social na vida dos cristãos. Uma decoração de culto que enfatize a família pode incluir elementos como fotos de famílias na entrada da igreja, um banner com o tema da família, imagens de pais e filhos em momentos de felicidade e união e mensagens que enfatizem os valores familiares como amor, bondade, respeito e união. É importante que a decoração não seja apenas superficial, mas que atinja o coração dos fiéis. Por isso, é possível incluir frases e citações bíblicas que falam sobre a importância da família e do papel dos pais como líderes espirituais em seus lares. Além disso, é possível incluir em um cantinho dedicado às famílias na igreja, uma mesinha com materiais de estudo bíblico para os pais e filhos, com sugestões de estudos em família. Isso pode ajudar a fortalecer a unidade familiar e o crescimento espiritual de todos em casa. Enfim, uma decoração de culto que destaque o tema da família pode ser uma excelente oportunidade para reforçar a importância da união familiar e da liderança espiritual dos pais, além de ajudar a criar um ambiente propício à adoração e comunhão com Deus. Obrigado. Obrigado.